Essa aqui é pra malandro pensar em, sem maldade Constante match, tô usando a match Sempre refletindo sobre os fatos ocorridos Usando a sagacidade, faço esquiva da maldade Isso não é curta-metragem, não vive a realidade Tipo a comunidade, os bales, as amizades Ficou é bater saudade, pinto lá, tá das grades Na maior ansiedade, na guarda, na liberdade Puta, ao perceber como é bom, ter bicho solto no mundo É foda também ter que ver aquele chegado Desnoiteado, drogado, completamente mudado É várias fitas, vários bunks, tem que ser sujeito homem Desenrolado nos trames, bem distante de fragante Sei que Deus sabe o que faz, mas bate mão neurose quando Lembro dos parceiros que cedo trombar a morte é foda Usa e pro fornece, muito luxo e conforto Mas provoca intriga e também causa transtorno Pratico atos e sano, mas de consciência sã Lembro do ontem, vivo hoje, mas penso no amanhã E prefiro acreditar na visão que me passaram Que tem que ter fé em Deus e quem não é visto nem lembrado Eu vou mantendo, procedendo, abaixo a cabeça jamais Procurando obter sempre uma visão a mais Rapaz, progresso, respeito e paz Saúde e alguns reais, os moleques são sagaz Nós é nóis e Deus é mais Sonhar nunca é demais, mas temos que correr atrás Os moleques são sagaz, nós é nóis e Deus é mais Maquinados de Hyundai, escutando racionais Os moleques são sagaz, nós é nóis e Deus é mais Os moleques são sagaz, mas é nóis e Deus é mais